Cantor João Carlos Batista Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Não tenho nenhuma dúvida que Jesus está aqui Eu não posso ver, mas posso sentir Ele fez uma promessa e na promessa eu creio E onde esse verso, dois ou três Reunido no seu nome ele estaria no meio Aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três Aqui tem mais que quatro, mais que cinco e mais que seis É como se estivesse no caminho de Emmaus Ar de coração com a presença de Jesus Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Ainda que não existisse a Bíblia Sagrada Nem anjo, nem profeta para me dizer Mas olhando para a terra, o céu e o mar Descobriria que existia um supremo ser Acima disso tudo existe um alguém Existe um Deus que nunca foi visto por ninguém Um materialista, ele diz que não vê Mas comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Jesus não é dinheiro, mas ele é real Jesus não é dinheiro, mas ele é real Eu tenho visto ele com os olhos da fé Mas um dia eu verei como ele é Oh Senhor, muito obrigado Jesus Obrigado meu Deus Cantor João Carlos Batista Oh Senhor